Estamos aqui no Aeroporto Internacional de Las Vegas Acabamos de sair por essa porta aqui e a gente sai nessa área Mas aqui você tem os táxis e tem os shuttles Então a gente vai ver como é que a gente vai pro hotel agora A gente comprou o Super Shuttle E quando a gente vem no portão 53 Com o nosso número, cada um tem um número que ela dá Aí a motorista vem e chama pelo número Então agora ela vai guardar as nossas malas E a gente vai entrar e ela vai entregar a gente, cada um no seu hotel Na hora que a gente comprou, ela pergunta que hotel que a gente vai Os táxis Ó E provavelmente tem Uber, mas como a gente não tá com internet ainda A gente não vai poder usar Uber nesse momento Ó, aqui nesse... Nessa van Ela vai levar nós três, né? Nós? É um casal É um casal Mais um casal que a gente conheceu agora E mais esse senhor E é isso, gente É fácil, custou 11 dólares One way A gente não comprou ida e volta, né? A gente tava comprando ida Cada um custou 11 dólares Mas o táxi a gente não perguntou, mas a gente sabe que táxi é um pouquinho mais caro E é isso Vamos de shuttle Beijo Tchau 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 Tchau